Olá pessoal, aqui é Paulo Adair do Papo Net, para mais uma entrevista, hoje falando de um assunto muito interessante e que envolve e que interessa muito o mundo gráfico pela questão da sustentabilidade, pelo lado da sustentabilidade, mas que não é exatamente dentro do mundo gráfico, porque ele é muito mais abrangente, ele é geral, economia circular. E para falar disso, o que me inspirou a falar disso aqui no Papo Net foi o Ondas Impressas, foi um dos episódios do Ondas Impressas, que está aqui comigo hoje Tânia Galuzzi, da revista Tecnologia Gráfica, da revista Abigraf, e também desse podcast Ondas Impressas, onde ela faz em parceria com a Milton Costa, e eles fizeram um episódio muito interessante lá, com uma entrevista sobre economia circular. Eu estou deixando um pouco de suspense aqui, sem explicar o que é economia circular, que eu prefiro que a Tânia fale sobre isso. Tânia, muito obrigado pela presença, obrigado por ter atendido prontamente o nosso convite para falar sobre esse assunto, que parece muito interessante, é um assunto que desperta muito interesse de todos, quando a gente fica sabendo um pouco melhor do que se trata. Oi Paulo, obrigada pelo convite novamente, um prazer estar aqui com você. Então, vamos começar primeiro deixando claro que eu não sou uma especialista em economia circular, eu entrei em contato com o tema justamente por conta do episódio, para a produção do 11º episódio do podcast, do Ondas Impressas. Então, eu vou conversar aqui, contar um pouco para vocês mais sobre a minha experiência, o meu contato com esse tema e a gente conversar um pouco sobre ele. Então, a sustentabilidade está na pauta do Ondas Impressas desde o começo, desde que a gente começou a pensar, eu e a Milton começamos a pensar no podcast, a gente pensou que a gente tinha que envolver temas sobre sustentabilidade. E eu faço também a revista The Page, a revista do Two Sides, que é aquela campanha mundial de valorização da mídia impressa e contra o greenwashing, contra as fake news que envolvem o papel e tudo mais. E numa das reuniões de Two Sides, eu assisti uma palestra de uma pessoa da Ideia Circular, que é um site criado para divulgação da economia circular. E eu achei muito interessante o assunto, falei, gente, precisamos fazer um episódio do Ondas Impressas sobre economia circular. Conversei com a Milton, vamos então, entrei em contato com as pessoas, falei com o Fábio Mortara, que é o Country Manager do Two Sides aqui no Brasil, o Fábio pediu para conversar com o professor Manuel Mantegas, fui conversar com o Mantegas e o papo foi se encaminhando. Mas surgiu na minha cabeça uma pergunta, será que as pessoas vão se interessar, os ouvintes, neste momento em que as empresas estão sofrendo tanto, que a gente tem tantos problemas, né, para a saúde financeira, vou continuar trabalhando, não vou continuar, será que as pessoas vão se interessar para um assunto como esse? E fiquei um pouco receosa. Conversei com a Milton, falei, Milton, será que é melhor a gente deixar para um pouco mais tarde, né, quando ir abaixar um pouco, a situação melhorar. Aí conversando com o Mantegas, ele falou, ah, Tânia, já que você vai fazer esse podcast sobre isso, vamos falar disso na revista, porque eu estava na mesma época produzindo a revista, a revista está sendo agora impressa. Aí eu falei, bom, então não tem jeito, tem que ser agora, porque a revista vai sair, então eu tenho que fazer o episódio agora. E eu fui embora, conversando com as pessoas, né, conversando com a Leia Géger, que é arquiteta e urbanista, que, né, que tem a ideia circular, que criou esse site e tal. Vambora, vamos fazer. E fizemos o episódio, lançamos e, para minha surpresa, a repercussão foi muito boa. Não só, nossa, que legal, foi bom, tal, 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 mas surgindo ideias. Poxa, e se a gente puxar por aqui, se vocês falarem disso, daquilo, vamos criar uma campanha, vamos pensar numa campanha para incentivar as gráficas a se envolverem nisso. Então, foi um assunto que gerou muita discussão, muito debate, e eu fiquei muito surpresa e muito feliz, né, porque é um assunto bastante interessante e eu fiquei muito feliz. E uma coisa que eu não havia percebido quando eu comecei a fazer a pauta, montar a pauta, é a oportunidade que a economia circular, ela apresenta para o setor gráfico, como oportunidade de envolvimento mesmo, como oportunidade de se diferenciar com relação aos concorrentes e tudo mais. E, porque a economia circular o que é, né, então, falando assim rapidamente, lembrando que eu não sou uma especialista, né, a economia circular é um movimento, um modelo de economia diferente da economia linear, onde você extrai, você produz, você consome e depois você descarta e aí você tenta descartar da melhor forma possível para agredir menos o meio ambiente. Então, essa é a economia que a gente vive hoje, a economia linear. A economia, na economia circular não há resíduo. Então, o pessoal da ideia circular, ele bate muito nesse ponto de que o lixo é um erro de design. Então, não deve haver lixo. Então, na economia circular, tudo é reutilizado, é reciclado. Então, você elimina isso, elimina o lixo, elimina o resíduo. Mas para que isso aconteça, para que você consiga eliminar o resíduo, né, eliminar o lixo, você tem que projetar o produto, a embalagem, o que for, já pensando nisso. Você tem que, desde o início do projeto, você tem de ter essa intenção. Tanto com relação ao projeto em si, né, o projeto, o desenho, o design do produto, mas, principalmente, com relação àquilo que você coloca nesse produto, nessa embalagem, nesse livro, o que quer que seja. Então, quais são os materiais, quais são as tintas, quais são, sabe, tudo aquilo que vai naquele projeto, para que tudo possa ser reciclado, reutilizado, etc e tal. Então, isso representa uma oportunidade muito grande para a gráfica. Para a gráfica se envolver com o cliente e falar, olha, eu posso, junto com você, junto com a tua equipe de criação, seja o produto que for, eu posso me envolver nisso e te ajudar a encontrar saídas saídas para que você crie um produto totalmente adequado e totalmente dentro dos preceitos da economia circular. Isso pode ser uma enorme oportunidade para a gráfica, porque ela já, boa parte do material que a gráfica faz, está concentrado em papel, papelão e cartão. Lógico que não é só isso e esse universo, ele se expande cada vez mais, mas uma grande parte continua sendo papel, papelão e cartão. Então, a indústria gráfica, ela traz as qualidades intrínsecas desses produtos, né, que é o fato de ser reciclável, de ser renovável, né, da indústria de celulose e papel preservar a biodiversidade. Então, ela traz todos esses atributos do papel para aquele produto. Então, ela já pode sair na frente, né, na frente de outras indústrias no caminho da economia circular. Perfeito. É apaixonante, né, não é? É, bem interessante. Você me fez pensar num termo que se usa muito hoje, se fala muito hoje, uma expressão, não uma palavra que se usa muito hoje, que é sustentabilidade, né, e nós vivemos agora uma pandemia que está realmente afetando e ameaçando a, eu não diria sustentabilidade, mas a sustentação das empresas, né, as empresas não estão sustentáveis no sentido de se aguentarem nas próprias pernas, né, financeiramente sustentáveis. E isso, associando isso à economia circular e associando isso ao movimento pela sustentabilidade, agora falando ecologicamente, né, e nos últimos anos tem crescido também um conceito não só ecológico de meio ambiente, mas meio social também, ou seja, o sustentável é aquele que também não agride a sociedade à sua volta e não apenas o meio ambiente, né, quer dizer, não adianta nada você não prejudicar o esgoto próximo da sua fábrica se você prejudica as pessoas que moram no entorno da sua fábrica, né. E eu acho que a economia circular, ela vem muito nesse, ajuda muito nesse sentido de dar sustentação, né, de que a sustentação das empresas pode estar baseada na sustentabilidade dos seus produtos, né, ou seja, esse diferencial pode ajudar as pessoas, né, a gente, os empresários a se diferenciarem, porque o que vai fazer as pessoas, as empresas, numa situação de crise, aliás, em toda situação de crise isso acontece, os sobreviventes são os que se adaptaram e se diferenciaram, né, não são aqueles que continuaram fazendo tudo do mesmo jeito que se fazia antes, né, são aqueles que conseguiram se adaptar a essa nova realidade, né, e muitas empresas e muitas oportunidades novas surgem exatamente nas grandes crises, né, e a gente não pode negar que está numa das maiores já vividas pela humanidade, né, realmente nós temos uma grande crise aqui, global, e realmente nesse momento, acho que até um bom momento, já que estamos revisando tudo, revendo todos os nossos conceitos, revendo todas as nossas posturas, podemos já pensar em fazer essa revisão com base numa perenidade das escolhas que fizermos agora, né, de manter, de que essa, e a economia circular é uma dessas garantias de perenidade, porque se a gente conseguir implantar a economia circular naquele trabalho que nós fazemos, nós estamos sendo sustentáveis, né. É verdade, é verdade, o professor Mantegas, ele fala isso, né, Mantegas fala isso no episódio, que existe um conceito errado, né, com relação às questões ambientais de proteção, que você defender a sustentabilidade, você está prejudicando a economia, você está fazendo com que, né, limitando as indústrias, mas a economia circular é justamente o oposto disso, é você fazer com que a economia, com que os países continuem a crescer, a evoluir, mas de uma forma sustentável, né, de uma forma ambientalmente amigável e que as coisas continuem, que a gente continue podendo usufruir dos recursos que a terra nos oferece, mas de uma forma circular, que aquilo vai voltar. E é curioso, né, você falar nessa coisa dos países, porque o Mantegas até citou uma coisa que aconteceu e é muito representativa, a gente abre o podcast com isso. Nesse programa que a Europa está fazendo, que a União Europeia está fazendo, de reconstrução dos países, de retomada após pandemia, né, eles estão destinando 560 bilhões de euros para ajudar todos os países a se recuperarem. E um dos preceitos para que eles escolham projetos que vão levar esses recursos é a adequação à economia circular. Então, eles já estão lá, né, a gente ainda não está, mas eles já estão nesse estágio. O presidente da Apigraf, o Lopes de Castro, esteve aqui e ele citou essa questão, né, das condições para se utilizar, para se apresentar os projetos na Europa, né, na União Europeia, para se receber, para se ter acesso a essa ajuda. Esses recursos, é verdade, eles estão nesse estágio. Assim como o Antônio Brito também falou a mesma coisa, na área de eventos. Na área de eventos também está se exigindo que se adeque a uma plataforma sustentável, a uma solução sustentável, né, circular, para que não haja. E isso é um ponto importante, a gente tem que pensar econômica, se a gente pensar economicamente, se a gente pensar capitalistamente, se a gente tem menos resíduo, a gente tem mais lucro. Se a gente conseguir contornar essa questão do resíduo, conseguir fazer um projeto, um design que leve todo o produto, todo o círculo de vida do produto a ser um círculo de vida sem perdas, a gente vai ter uma economia muito grande, né, porque hoje alguns produtos têm uma perda enorme, né, tem uma perda enorme de material, de material e de valor, né, de valor. Sim, é um apelo muito forte, né, esse apelo da economia circular é um apelo muito forte justamente por isso, você vai estar se preocupando com o mundo, com todos os recursos, mas não só porque você quer ser bonzinho, mas também porque aquilo pode te trazer benefícios, mesmo benefícios financeiros para as empresas, e aí a gente discutiu isso, essa coisa, essa oportunidade para a indústria gráfica, dela sair na frente já por ter essas qualidades intrínsecas que são do papel, por carregar isso e pela oportunidade de estar mais perto do cliente, de conversar com o cliente e de oferecer ao cliente algo diferente mesmo, um diferencial, vou pensar, lógico, a gente não está perto disso, a gente está longe, mas tem de existir um esforço e aí ele vai envolver toda a cadeia, porque para um produto ser considerado verde, né, totalmente circular, você tem que pensar em todos os componentes que estão envolvidos naquele produto desde o início, sabe, desde a extração, então vamos dizer, desde a extração da madeira, desde o início até o final, né, que não existe final, né, e não vai existir final, né, porque você vai ter o papel sendo reciclado, e mesmo aqueles 20%, né, que hoje, né, o que se tenta atingir em reciclagem de papel é reciclagem de 80%, e hoje a gente está, o Brasil está em torno de 62, 63, não me lembro, preciso ouvir o episódio, mas tem 20% do papel que não pode ser reciclado, não tem como ser reciclado, e mesmo esses 20%, eles são biodegradáveis, então você tem todo o ciclo fechado, então o que a gente fala e enfatiza no episódio é para que as gráficas pensem nisso, se aproximem desse conceito para conseguir levar esse conceito para dentro da sua gráfica, para poder conversar com os seus fornecedores todos, e para levar essa ideia para o cliente, para atrair o cliente, é difícil? Claro que é, muitas vezes o cliente não envolve a gráfica na criação de seus produtos, na maior parte das vezes não, mas se num momento você bater lá e falar olha, eu posso te apresentar isso, você vai ouvir um não, um segundo não, de repente vai ter alguém que vai falar poxa, mas isso pode me trazer enormes ganhos, então por que não dar ouvidos a isso? Então isso que chamou a atenção, que atraiu a gente. Ótimo, vamos colocar isso na nossa pauta aqui também, no Papo Neto, vamos trazer, vamos seguir essa dica aí. Boa, boa. Tânia, eu acho que já acabou o nosso tempo aqui. Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Eu agradeço imensamente, deixo aí suas observações. Não falamos, não falamos, nesse segundo take aqui, nós não falamos de uma coisa importante que chamou minha atenção nesse último episódio do Ondas Impressas, é do impressão final, é isso? É verdade, o quadro novo, a sessão nova do... Fala um pouquinho disso aí para finalizar. Do podcast, joia. Então, o podcast, ele tem sempre um assunto, um tema, e a gente vinha com esse tema sempre centrado nos entrevistados e comentários do Hamilton, e-mails, essa coisa toda. E aí no último episódio, a gente introduziu no final esse quadro novo, que é o Impressão Final, que a gente comenta notícias da quinzena. Então, tanto notícias que aconteceram no mundo ou no Brasil, quanto materiais que chegam para a gente, releases, materiais de assessoria ou materiais das empresas. Então, a gente está resumindo aí num cinco, dez minutinhos no final, reservando isso para a gente comentar. Então, nesse, no décimo primeiro episódio, que fala sobre economia circular, a gente abre falando sobre a questão do aumento do lixo, da reciclagem, essa coisa toda, e segue com outras notícias. E também foi bem recebido, o pessoal gostou, falou que legal, né, que você discutia essas coisas. Então, foi bem recebido também. Mas é isso, Paulo. Eu te agradeço muito a oportunidade de falar novamente sobre o Ondas aqui. É sempre um prazer. Eu que agradeço. É a oportunidade de a gente trazer um assunto novo. Eu ainda vou fazer o contrário. Qualquer hora eu quero sair com o assunto antes de vocês saírem lá no Ondas. Boa! Olha, é uma disputa boa essa, não é? É uma disputa super saudável, né? É legal você ter sempre alguém, né? É, tem alguém instigando a gente, cutucando, mas fala, faz e vai. Precisa, precisa. É isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, essa foi Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas, da revista Bigraph, da revista Tecnologia Gráfica. Aliás, se tivesse mais uma revista técnica maior, acho que ela ia fazer. Ah, sim, da revista One Page, do Two Sides Brasil. The Page, exatamente, de Two Sides, The Page, deve estar saindo agora. E falando aqui sobre um tema novo, muito, muito empolgante, eu particularmente conheço esse tema há uns 12 anos, eu acompanho Anne Leonard, Aliás, é o nome dela, que ela começou a falar de economia circular. Na verdade, ela falava da história das coisas e como eram os desperdícios, né? Depois, isso evoluiu para o, mais recentemente, há uns 10, 8 anos, evoluiu para esse conceito de economia circular que está se consolidando, realmente, agora. E eu vou tentar trazer mais gente aqui para falar especificamente, algum especialista mesmo nisso, para falar com mais profundidade. e principalmente de contar cases aqui, de contar casos, espero que eles já existam, que já existam vários. Mas, por enquanto, ondas impressas lá, tá? O material está lá, não precisa esperar o nosso aqui não, que já tem coisa para vocês verem lá. E foi mais um bate-papo muito agradável, muito gostoso aqui com a Tânia. E, como sempre, por favor, curtam ou descurtam, se não gostaram, me digam onde é que a gente está errando para a gente melhorar, me digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber dos próximos bate-papos, e tem muitos aí, tem feito um bom número aí. Está diminuindo um pouco agora, que já passou a crista da onda. Estamos achatando a curva agora. Estamos achatando a curva agora. Vamos levantar essa curva aí, Paulo. Não, faz isso. Eu não aguento, não aguento. Faz isso, não. Não, está boa. Do jeito que está agora, no platô que está agora, está bom. Então, está bom. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em colaboração, trabalhamos em colaboração. Então, sempre, sempre fomos assim. A humanidade, a sociedade, a civilização surgiu com a colaboração das pessoas. Não existiriam aldeias sem colaboração. E das aldeias, cidades, cidades, estados, países, impérios, tudo foi feito com colaboração, tudo foi conquistado com colaboração. Ninguém faz nada sozinho. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração de forma rápida, de forma imediata. Não que a gente deixe as formas de colaboração anteriores de lado. É um complemento, é mais uma forma de fazer. E essas novas tecnologias permitem que a gente faça isso sem nos importar com distância, com isolamento social, com fronteiras e até mesmo com idiomas. Poucos limites a tecnologia não consegue superar hoje. Então, utilize as tecnologias para criar uma sociedade melhor, para evoluirmos como humanidade. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. 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 Obrigado.